Já conhece o iluminador N-Stick da Lyrics, da linha Metaverso. Eu achei lindíssima a embalagem. Esse daqui é a cor moderno, que tem esse tom dourado, bronze. Ai, gente, o cheirinho dele é docinho, é muito gostoso. Deixa eu aplicar aqui, porque eu nunca usei. Uh, lindo, hein? Olha isso! Não sou fã de aplicar diretamente na pele, mas deixa eu testar como que vai funcionar. Funciona, mas eu prefiro vir aqui, ó, ou com o dedo, ou então com o pincel. Eu gostei porque ele não tem muito esse fundo de cor, então ele se funde muito bem com a minha pele e deixa esse acabamento bem bonito, bem chique. Vou aplicar ele bem aqui, ó. Olha que estourinho lindo que ele deixou na pele. Eu achei maravilhoso, vou continuar testando pra poder contar melhor pra vocês, mas me conta aí, você já testou? O que você achou?